Música Alô galera do MTB 90, a gente tá aqui com a Jaque Depois de um tombinho ontem, ela vai contar pra gente como é que tá o astral Tá tudo bem, pessoal, né, o pessoal me perguntou, perguntando se tava tudo bem Foi só escoriação, claro que foi na cara, né, é feio Mas eu tô tudo bem, hoje eu já treinei e tá tudo certo Eu sou muito agradecida a Deus por ter me protegido, né E um tombo de bobeira, mas graças a Deus não teve consequências mais sérias E isso é o MTB que faz parte da vida, né Então, graças a Deus foi só um pouquinho de susto E também, claro que antes do Mundial, mas graças a Deus hoje eu acordei Falei, cara, eu tô bem, tô viva, tá tudo joia Vambora que daqui dois dias, ainda tenho dois dias pra recuperar desse tombo E as pernas tão super boas, sentindo super bem, preparação física super legal Fazendo muito bem a pista, então foi só um vacilo de ontem, mas que faz parte O Mundial é sempre muito especial Você tá representando a sua nação, isso tá sendo uma honra muito legal Eu conquistei a minha vaga no Mundial sendo campeã brasileira Vou vestir a camisa do campeonato da seleção brasileira no Mundial Depois de 10 anos, a última vez que eu vesti a camisa da seleção brasileira foi há 10 anos Em Pequim, em 2008 E pra mim, eu acredito que esse ambiente é totalmente diferente das Copas do Mundo Dos campeonatos que a gente tá acostumado a internacionais Porque a primeira coisa é que você tá fazendo, tá representando o seu país Então, né, todas as equipes estão juntas Tem atletas de outras equipes patrocinadas com outras marcas Mas que estão juntos pelo país agora Então isso é muito legal E aquela sensação de seleção Você vê a seleção toda junta Da Austrália passando, do Canadá passando Então vira um mini jogo olímpico Um mini campeonato maior É um campeonato mundial Então essa é a oportunidade que as juniors, que as Super 23 Têm de estar com os melhores atletas do seu país Então essa troca de experiência E também a equipe multidisciplinar É super importante Então o campeonato mundial é a prova mais importante do ano E o que diferencia isso tudo É essa possibilidade de evolução do esporte dentro do país Porque se o país se organizar muito bem Ele vai poder estar dividindo experiências Dividindo aquele conhecimento E vivendo essa experiência todo mundo junto Ou seja, fomentando pra frente Essa geração que tá vindo aí dos juniors, do Super 23 Com a elite ali na frente Então é um momento muito especial pra todo mundo Um momento que tá todo mundo vivendo como nação E também a prova mais importante do ano Bom dia pessoal, novamente obrigado pela oportunidade O MTB 90 tá aqui Presente no maior evento do ano A expectativa de todo mundo E eu pude chegar um pouquinho antes E semana passada a pista ainda tava fechada Mas aqui é legal porque você respira esporte Mesmo com chuva Você não tem o desânimo, aquela preguiça de sair pra pedalar Porque são tantas montanhas Tantas coisas pra descobrir Então assim, semana passada foi uma semana que o clima Foi de novo que nem labrece Uma caixinha de surpresa Então tinha dois primeiros dias que a gente treinou aqui seco E depois eu saí pra treinar fazendo duas horas e meia Debaixo de garoa, aquele frio 7, 8 graus Então assim, pude treinar na pista agora Os primeiros dias bem úmida Mas a pista ela não muda muito Porque as partes de raiz que são as partes mais técnicas São escorregadias E é aquela raiz que quanto mais pessoas passam Vai tirando a casca Você primeiro despedalou você via a raiz bege Agora você tá vendo a raiz quase branca E isso é o que torna a pista mais técnica Eu acho assim, bem escorregadia Então o setup da bike tem que ser fundamental Eu treinei tanto com a hard tail Como com a full suspension E no final a full te ajuda Não por ter salto Não é por uma questão técnica Sim por bater muito E por cada volta te poupar Porque a pista tem muita raiz E tem lugares que você consegue fazer com a full Fluindo, sentado E com a hard tail você tem que fazer em pé E você vai desgastando Então assim, acho que mundial é outro espírito E na Suíça, querendo ou não A estrutura é sempre animal Então eu tô muito feliz de representar Agradeço a Confederação Brasileira novamente Por me convocar por mais um Campeonato Mundial E tô muito feliz por representar o Brasil O Mundial é uma competição muito legal Porque é sempre onde a gente vira a página Aquela que a gente troca a camisa do nosso time Pra vestir o uniforme da seleção A gente já vem representando a nação o ano todo Mas agora é uma prova de nações Todo mundo tá com a delegação Então você tem contato tanto com a sua equipe aqui O CI, mas você tá reunido com a delegação E foi muito legal esse momento Ontem eu pude treinar na pista com o Zé Gabriel E depois a gente passou pra um cafezinho com a Vancine Trocamos bastante ideia com ele Ele compartilhou um pouco de experiência Isso é bem legal, dicas Então eu acho que isso é o mais importante O maior aprendizado Tá em contato com vários atletas E eu mesmo sendo elite Eu sempre sinto um pouco falta isso E é muito bom ter dicas Você andar na pista com uma pessoa muito mais experiente Então eu já tive a oportunidade de ir em outros campeonatos O Christoph Salsa me convidou Poder ir na roda dele É um aprendizado que Claro, na Copa do Mundo você pode ter Mas na Copa do Mundo às vezes é muito equipe É uma coisa assim Então no Mundial a gente compartilha isso E no Mundial é respira, né Tipo, ontem teve o Team Relay Hoje já tem Júnior Amanhã tem Sub-3 Então cada dia é um competindo Então tá todo mundo reunido Você vê na hora da prova Um torcendo pelo outro Eu acho que isso é bem legal E a gente tá representando a nação A seleção, mesmo cada um tendo no seu hotel Tentando se unir um pouco mais Eu acho que é um pontapé muito importante Pra nossa seleção Pra mim tá sendo um momento Muita coisa acontecendo É um momento na minha carreira Que eu confesso que esse Mundial Eu simplesmente quero deixar fluir E conseguir concentrar na minha prova Eu quero... É o primeiro Mundial que eu não... Tô tentando não focar muito em posição Apesar de ter um ótimo número Largando com o número 13 Como talvez eu vou ser chamada como 12ª Mas... São momentos da carreira de um atleta Então aqui eu quero fazer o turn-off E minha meta aqui é que eu tô tentando trabalhar muito Quero agradecer a Alessandra Que é a minha psicóloga Que trabalha com o COBE E a nossa meta aqui é conseguir concentrar Não deixar pensamentos negativos virem E deixar fluir Conseguir botar harmonia E... Do sábado Seja que Deus quiser Quero dar o meu máximo O gosto de sangue na boca Do início ao fim E... Com fé em Deus Que resultado Que eu cruze a linha de chegada Falando que eu dei o meu melhor O resultado é consequência Acho que eu tô nesse momento Ótimo